Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturno Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades e esse aqui é o quadro Saturno Games Review, ao qual irei mostrar para vocês o game Capcom Generation, esse quadro serve para mostrarmos os games lançados para o Sega Saturno, 10 minutinhos de jogabilidade, 10 minutinhos de vídeo, beleza? Então, Capcom Generation é um grande jogo, um prato cheio para vocês galera, porque envolve esses três jogos aqui ó, Street Fighter 2 World Warrior, Street Fighter 2 Championship Edition e Street Fighter 2 Turbo galera. Então, é um prato cheio para vocês, a gente sabe bem a diferença entre uma versão para outra, essa por exemplo é a primeira versão de Street Fighter 2 com 8 personagens, Ryu, Honda, Blanca, Gael, Ken, Chun-Li, Zangief, Dao Sin, essa versão Championship Edition inclui, além desses 8 personagens, os chefões, aqui é a versão japonesa, então vocês vão ver o nome Bison como Vega, o Balrog como Bison, o Vega como o Balrog, enfim, essas diferenças da versão americana para japonesa, que a galera que conhece Street Fighter sabe muito bem. Essa aqui é a versão Turbo, que é conhecida como Hyper Fighting, eu vou botar essa versão aqui, é uma versão mais rápida do que as duas anteriores. E ambas essas versões aqui no Sega Saturno são desafiadoras, não um jogo fácil assim, para a gente zerar, é um jogo bem difícil, assim que tem que ser um jogo de luta, né? Bom, cada um com a sua peculiaridade, tem essa apresentação aqui sensacional, que a galera tanto se amarra. Street Fighter 2, gente, para mim o melhor jogo de luta de todos os tempos, é o pai dos jogos de luta, vamos de arcade mod, aqui tá, a diferença também tá nas roupas dos personagens, ó, o Blanca aqui tá com essa cor laranja, a Kimonduru e a faixa também, que estão de cor diferente, assim como o Ken, a Shui com a roupa diferente, todo mundo aqui com as roupas diferentes com relação a versão, as versões anteriores. E aí, quando você aperta Start, você pode escolher o personagem com qualquer botão aqui, você aperta Start e já vai para a roupa original. A gente vai enfrentar aqui a Shui. E a jogabilidade desse jogo, gente, a jogabilidade desse jogo é sensacional. Os comandos respondem rápido às ações. Tem o Hadouk de fogo também nessa versão aqui do Hyperfighting. Aqui não tá familiarizado. É melhor que uma versão é mais rápida com relação às demais. Street Fighter é diversão garantida para todo mundo, galera. Jogar esse jogo para dois plays é uma diversão sensacional. Até hoje, a galera se amarra em jogar um Street Fighter, não é verdade? E esse Street Fighter nunca morre. A Capcom nunca deixa essa versão do Street Fighter morrer, porque ao longo do tempo foram lançadas versões coletâneas para os outros consoles, para deixar as memórias do Street Fighter mais vivas do que nunca. Bom, aqui o Hyugen ainda, a Shui, a versão japonesa, legendada em japonês. 3. Deixa eu começar aqui a luta para mostrar para vocês também aqui. Se vocês quiserem mudar aqui para outra versão do Street Fighter 2, vocês não precisam voltar para o menu inicial ou não precisa nem apertar reset. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, durante o jogo, você aperta pause, aperta o C ou aperta o A, kit, A ou C, kit e S. E você vai voltar para a tela inicial aqui do jogo que foi escolhido. É muito bonita essa imagem também, gente. Eu lembro dessa imagem nas capas das revistas. Foi algo, assim, impressionante. Vai entrar já, já. Prontinho. Os lows desse jogo são um pouco demorados. Isso que pode chatear os jogadores, mas... Mesmo assim, a diversão desse jogo compensa. E aqui, ó, você pode escolher aqui logo de cara. O Street Fighter 2, o primeirão do Street Fighter 2 e o Champion Shippe Diz. Vamos botar o primeirão aqui, né? O primeiro que eu digo é a primeira versão do Street Fighter 2. Essa também, essa capa aí, ó, maravilhosa, cara. As revistas, quando soltaram um Street Fighter, é uma coisa, assim, impressionante. Ah, The World Warrior. Vamos botar o Arcade Mode. Bom, Dizinho. Agora vamos voltar aqui rapidinho Vamos botar a outra versão Do Street Fighter Championship Edition Um prato cheio Para a galera do Sega Saturn Nesse jogo A Capcom acertou galera Eles acertaram na mosca Com relação aos games lançados Para o Sega Saturn Principalmente esses de luta Relançar Street Fighter 2 Para o Sega Saturn Fama jogada e tanto De mestre da Capcom Na minha opinião Essa tela aí também é muito maneira Com o Bison ao fundo Ou o Vega versão japonesa Ao fundo Muito bem Vamos começar aqui já já Tem a famosa apresentação Acho muito Show Vamos lá E aqui é o Championship Edition Você percebe ali Pronto Ali estão os Chefões Botar o Sagat Eu sei que muita gente Que jogou o Championship Edition Pela primeira vez Já queria jogar os chefões Logo de cara O Balrog O Vega Bison Sagat Eu quero A luta A luta A luta Eu acho o Sagat Muito fácil de controlar Também Aqui nesse jogo Nessa versão aqui Do Saturn Nossa É muito fácil Controlar A jogabilidade É suave Cada personagem tem sua própria característica Pode um anular o golpe do outro E também aqui No caso da Chun-Li A gente sabe que foi adicionada uma característica Pra Chun-Li no Street Fighter 2 Turbo Que assalta um Hadouken Que nesse jogo ela tá normalzinha Até o Championship Edition ela tá normal Então Aí ó É isso aí galera Street Fighter 2 No Capcom Generation Para o Sega Saturn Um prato cheio Para a galera que adora o Sega Saturn Meus amigos eu quero saber de vocês E aí vocês vocês gostam desse jogo Vocês já jogaram esse jogo para o Sega Saturn Opinem aqui nos comentários Fiquem à vontade não se esqueçam Se inscrevam aqui no canal que a gente vai ficar sabendo de tudo Que ocorreu com o Sega Saturn Que pode ocorrer quem sabe futuramente né Aproveitem pra dar o like madeira nesse vídeo E vem me seguir nas redes sociais Instagram Facebook Os links estão aqui na descrição desse vídeo Valeu gente Forte abraço pra todos vocês Eu vou ficando por aqui E até a próxima E vida longa ao Sega Saturn Tchau E aí 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 E aí